E aí eu não queria saber de estudar, né, minha mãe me chamou e me matriculou, aí eu estudei, estudei, estudei do primeiro ano até o quarto ano, que hoje é a quinta série, né, até o quarto ano, aí veio a doidice, aí eu fugi, eu fugi do colégio, eu fui pro Rio Preto trabalhar com o final da guerra, então eu queria estudar, queria trabalhar pra meter as coisas, aí eu fui trabalhar lá, sabe que empresa de produtos, principalmente piaçava, é sofrido, né, trabalhei muito aí, de lá, lá, lá naqueles confins de garapé, naqueles altos, eu sozinho pra lá, trabalhando sozinho, passava dois, três, quatro meses sozinho numa barraca, trabalhando, aí me veio, me veio o arrependimento, né, e aí já foi tipo filho pródigo, quando eu tava na casa da minha mãe, por mais que não tinha nada, mas tudo tinha, né, hoje eu tô aqui sozinho, ninguém tá comigo, se acontecer um caso, que Deus me defenda, um bicho me peca, aí quem que vai cuidar de mim, né, então, eu acho que deu eu voltar pra casa, deu eu pedir desculpa da minha mãe, aí eu pedi desculpa, aí eu disse pro meu patrão, meu patrão, eu digo, olha, a partir de hoje, a partir de hoje, eu não quero mais trabalhar em produto, por quê? Porque eu acho que não tá dando, eu tenho que voltar pra minha, pra minha mãe, eu quero estudar, quero estudar agora. Aí quando eu saí, saí lá de dentro, eu trouxe minha piaçada, eu entreguei pra ele, aí eu disse pro Dona Inácio, mas eu conversava mais com ela, né, porque ela me tratava muito bem, disse, Dona Inácio, eu quero ir embora daqui, Já quer ir? É, eu quero ir embora, digo, tá aí o produto que eu trouxe, se deu pra me pagar, tudo bem, se não deu, lá eu vou trabalhar, eu pago vocês, tá bom, assim, eu quero ir embora daqui, tá, ainda bem que eles não foram pessoas assim, que dizem, não, você tem que sair só quando a gente for, né, não, eles me ajudaram bastante nesse tempo, aí ele me chamou, ele disse assim, Tigrinho, tu quer ir embora mesmo? Eu disse, eu quero, o que que você vai fazer agora em São Isabel? Eu vou estudar, Sr. Alberto, falei pra ele, agora eu quero estudar, eu quero ser uma coisa na minha vida, eu quero mostrar também, que eu sou capaz de fazer minha mãe ficar chorando de alegria também, não de tristeza, como eu tô fazendo, né, é, tá bom, então se for por ele, pode se arrumar, ele ia encher o tanque de um motorzinho a diesel que ele tinha, né, e disse pro Gudil, Gudil vai deixar o titulo lá em São Isabel, tá bom, na hora, botou mais gasolina, mais combustível, e nós, ó. Eu cheguei lá em casa, nossa casinha, aí mesmo onde é minha casa agora, da minha mãe, uma casinha embarriada, né, naquela época, aí cheguei, minha mãe tava pra mim, isso era um domingo, aí, aí fiquei deitado lá, armei minha rede na sala, fiquei deitado, aí de repente lá vem ela, aí só tinha um caminho nessa época, onde é rua agora de Santa Inês, só tinha um caminhozinho, quando a gente andava naquele matagal, até pra ir pra igreja. Aí ela chegou, ela ficou olhando, sabe o que mãe conhece, né, mãe, você pode estar distante, ela te olhou, ela já sabe o que é o filho. Aí ela me chamou, não sei o que, ela me chama de neguinho, neguinho? Oi mãe, chegou, meu filho? Cheguei. E aí? É, tá bom, né? Não posso dizer que tá ruim, eu cheguei de saúde, tá tudo bem, mãe. Pois é, voltou, né, voltei, mãe. Aí no outro dia que nós fomos conversar, né, pedir perdão dela, que não ia mais deixar ela, aí. Aí a gente começou a nossa retória de novo, né, Aí eu digo, agora eu quero estudar, mãe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.